São tempos difíceis, então minha fonte é a Bíblia, as Sagradas Escrituras, tradução da Bíblia de Jerusalém. Pois, João 3, 16, 22. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não creu, no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más, pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de uma coisa simples. Se a obra do cidadão é sugerir à esposa que é aborte, não interessa o que ele fala. Se a obra do cidadão é tentar comer carne humana com banana, não interessa o que ele fale. Se a obra do cidadão é distribuir propina pastores ladrões, não interessa o que ele fala. Se a obra do cidadão é frequentar o templo de Bafomé, vez após vez, e levar a filha criança, e levar uma das três esposas ao templo de Bafomé, não interessa quem ele diz que serve, pois a mesma Bíblia diz que não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Ou se serve a Deus, ou se serve a Bafomé. Julguem pelas obras.